Olá pessoal tudo bem com vocês mais uma receitinha aqui no canal e hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse bolo red velvet delicioso em um recipiente adicione 150 ml de leite uma colher de vinagre de álcool esse é um dos segredinhos desse bolo pessoal e vou mexer aí deixar agir por um minutinho até dar uma leve talhadinha vou adicionar três ovos uma xícara de açúcar meia xícara de óleo uma colher de sopa de excesso de baunilha e agora eu vou mexer todos esses ingredientes até que tudo esteja bem misturado uma colher de sopa de achocolatado mas pode ser o achocolatado da marca que vocês quiserem estou usando o nescau duas xícaras de farinha de trigo e vou mexer até se formar uma massa homogênea o achocolatado é um dos segredinhos na hora aí de mudar a cor da massa vou adicionar duas colheres de sopa de corante comestível da cor vermelha pessoal não se preocupem que esse bolo não fica com gosto de corante afinal o resultado é maravilhoso e mexe até que tudo esteja bem misturadinho e a cor ideal é essa da massa adicione uma colher de sopa de fermento para bolos e mexa delicadamente por um minuto estou usando uma forma bailarina ela tem 20 por 5 de altura untada com farinha de trigo e margarina mas pode ser a forma com furo no meio leve para assar a 180 graus por 40 a 50 minutos vamos fazer a calda do bolo em uma panela adicione meia caixa de leite condensado meia caixa de creme de leite e ligue a boca do seu fogão em fogo médio e vamos mexer até começar a ferver ferveu mexa por mais 3 minutinhos e estará pronta nossa calda depois de assado o bolo deixei esfriando por uma hora e agora é só adicionar a calda que acabemos de fazer e olha só que incrível essa calda super combina com esse bolo é simples e fácil de fazer e vou decorar com alguns morangos lembrando pessoal que esse bolo super combina com o tema aí do natal da sua ceia e fica lindo maravilhoso uma dica pessoal se vocês querem vermelhinho por fora igual tá por dentro é só colocar papel manteiga ao invés de untar com margarina e farinha de trigo na forma que ele vai ficar igualzinho mas eu garanto assim tá delicioso também fica super fofinho úmido ao mesmo tempo e delicioso é uma massa surreal de bom e olha só que perfeição bolo super macio fofinho bem molhadinho ao mesmo tempo fica muito bom esse bolo e agora pessoal é só se deliciar vou deixar aqui escrito no box de informações os ingredientes da receitinha e siga o passo a passo certinho e até o próximo vídeo tchau tchau